Apesar das guerras da vida Apesar das lutas sem fim Eu espero o ansioso dia Em que Deus chamará por mim Pois um dia eu sei Meu Senhor voltará Vou subir, vou com Ele morar Eu vou andar em ruas de ouro E ver face a face o meu Salvador Não vou lembrar das lutas, das dores Dos dias de guerra que o mundo causou Mas com os anjos cantarei Para sempre cantarei Santo, santo é o Senhor É o Senhor Pois um dia eu sei Meu Senhor voltará Vou subir, vou com Ele morar Eu vou andar em ruas de ouro E ver face a face o meu Salvador Não vou lembrar das lutas, das dores Dos dias de guerra que o mundo causou Mas com os anjos cantarei Mas com os anjos cantarei Para sempre cantarei Santo, santo, santo é o Senhor É o Senhor Glória A Ele é a glória Pra todo sempre Eu vou cantar A Ele é a glória A Ele é a glória Minha vitória Minha vitória É para sempre Com Ele morar Declare comigo Que o Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Se o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar Ele vem, o noivo vem